Não pedi pra aguentar, faz parte Eu não pedi pra ficar Mas tem vez que não bate Insuportável enche de mal Humor com preguiça pra mim Indecisa com tudo, enfim Precisa fugir Um pouco Tudo que eu queria é tua doce companhia Pra dançar na boate Você disse não sei Será que você vem? Tudo que eu queria é tua doce companhia Pra dançar na boate Você disse não sei Será que você vem? Eu te chamei Eu te chamei E já sabia a resposta Convivência é foda Pois tem vez que não bate Você se esconde Não sai depois da doce Precisa fugir Um pouco Um pouco Um pouco de mim Tudo que eu queria é tua doce companhia Tudo que eu queria é tua doce companhia Pra dançar na boate Você disse não sei Será que você vem? Tudo que eu queria é tua doce companhia Quando eu queria é tua doce companhia Você disse não sei Será que você vem? Tudo que eu queria é tua doce companhia Oi 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 Obrigado.